Porque um show da cantora Daniela Mercury, no evento organizado por centrais sindicais, no 1º de maio, aqui em São Paulo, foi bancado com recursos da Prefeitura. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o vereador Fernando Holliday, que apresentou uma ação para suspender esse pagamento. Vereador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Jovem Pan. Queria que o senhor trouxesse para a gente em detalhes quais foram as justificativas apresentadas nessa ação para a suspensão desse pagamento à cantora. Olha, o principal argumento é o da impessoalidade. A cantora Daniela Mercury achou que estava fazendo um show no quintal da casa dela e se esqueceu que recebeu dinheiro público dos paulistanos. E entre os paulistanos, evidentemente, há lulistas, como há bolsonaristas, como há pessoas das mais diferentes vertentes religiosas e vertentes políticas. E certamente a maior parte dessas pessoas não gostariam de pagar um showmício para o ex-presidente Lula, porque foi isso que aconteceu. Ela usou o recurso público para fazer campanha ao ex-presidente, atentando contra a impessoalidade e atentando contra o dinheiro do cidadão paulistano. O que aconteceu ali foi uma verdadeira vergonha, foi realmente um atentado a cada um dos paulistanos. E nessa ação, então, nós denunciamos isso, nós denunciamos também esta improbidade administrativa por parte da Prefeitura de São Paulo. E exigimos que, se a Prefeitura ainda não pagou, que este pagamento seja suspenso. E se a cantora já recebeu esse dinheiro, que ela devolva imediatamente, pois ela está com esse dinheiro no bolso dela de forma absolutamente indevida e tem que devolver o quanto antes aos cofres públicos de São Paulo.